Pera aí, pera aí, pera, pera, não fecha esse vídeo Eu já ia colocar o fone, mas não fecha esse vídeo Porque, mano, por favor, cara, se você gosta do meu conteúdo Esse vídeo é feito pra você, então não pula Não pula esse vídeo Se você gosta do João, não pula esse vídeo Porque você precisa assistir ele e você vai entender o porquê Fala aí, rapaziada, beleza? Tranquilidade, João aqui Começando mais um vídeo Dessa vez começando um vídeo um pouco quanto diferente, né? Um vídeo que vocês não estão acostumados Bom, eu tô com uma sequência de vlogs aí, né? Pra gravar A gente tá fazendo um projeto muito grande, mas é um projeto que demanda tempo É um projeto que vai demorar um pouco Mas, cara, torçam Mano, manda suas energias positivas aqui nos comentários Porque recentemente, cara, o pessoal não comenta nada com nada no vídeo Então se você vê alguma pessoa que tá só pedindo like Mano, ignora essa pessoa e comenta alguma coisa útil Converse comigo Porque se você comentar alguma coisa da hora, mano Eu vou trocar um papo Vou trocar um lero com você aí Vou responder seu comentário Se você tiver uma dúvida bacana Mas o que eu quero falar pra vocês é que a gente tá fazendo um projeto Eu e... Mano, eu não vou falar Não vou falar Eu e a Laura tamo fazendo esse projeto, tá? Vamos dizer assim Então, basicamente, é um negócio que demanda tempo Demanda, mano Muito trabalho Mas, cara Eu acredito que vai dar certo E isso eu acredito que vai trazer muita alegria pra vocês Vai arrancar um sorriso do rosto de vocês E vamos fazer isso daí acontecer Vamos fazer dar certo Que eu acredito nisso Beleza? Beleza! Mas é o seguinte, rapaziada Mano, por que que eu falei pra você não pular esse vídeo Pra você assistir esse vídeo? Primeiro Mano, gosta do meu conteúdo? Deixa o like Não gosta de como que tá o canal? Deixa o dislike Pra eu tá sabendo como é que tá acontecendo as coisas Se você tá gostando dos vídeos aqui no canal diário Deixa o like Se não, deixa o dislike Bom, vamos lá Eu preciso falar de uma forma mais resumidamente Porque eu sei que vai ficar um papo meio chato Daqui a pouco o pessoal começa a pular Mas é o seguinte Há mais ou menos dois anos atrás eu criei esse canal O Joãozinho Eu já havia o João Que era o meu canal principal Só que pra quem conhece Pra quem me conhece Sabe que eu comecei com Minecraft Lá no João Desde 2016 Eu comecei com Minecraft Eu até hoje posto vídeos de Minecraft Só que num canal chamado JoãoCraft O por que que eu dividi tanto Por que que um canal é isso Um canal é aquilo Um canal Porque mano Isso é uma coisa do YouTube Se ele vê que seu canal é de jogos Ele vai recomendar os jogos Se ele vê que seu canal é de vlog Ele vai recomendar os vlogs E assim por diante Só que eu não sei o que que aconteceu Que um jogo não mistura com o outro Então tipo assim Se o pessoal gosta mais de Minecraft E eu posto Minecraft e Fortnite Vocês vão só assistir o Minecraft Então eu decidi separar tudo Eu decidi num canal Deixar Fortnite Que é o João O Minecraft no JoãoCraft E o vlog é aquilo Por que? Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô querendo explicar isso pra vocês? Por que vocês estão ficando confuso? Eu tô confuso Eu fiquei confuso Porque eu não consegui entender o mesmo Isso é que é o B.O. Isso é que é o problema Por que? Eu vou explicar isso pra vocês De uma forma melhor De uma forma que você consiga entender Fechou? Vamos seguir essa linha de raciocínio Quando eu queria esse canal Esse canal era de vlog Eu postava os vlogs aqui Por que? Porque quando eu tava postando As gameplays Iam triplo melhor do que os vlogs Então eu falei Opa Alguma coisa tá errada E o que foi que aconteceu? Eu criei esse canal E comecei a postar vlog 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 E no João Comecei a postar gameplay E gameplay de Fortnite Nessa época eu fazia live Então meio que eu gravava Fazia live e tal Era da hora Eu curtia pra caramba Eu postava os vídeos Lá no João De Fortnite E aqui eu postava os vlogs E depois disso Eu parei de postar Fortnite Lá no João Parei de postar vídeo E comecei a postar vídeo Vlog no João Eu fiquei um tempo parado Criei o João Craft Então eu postava vídeo no João Craft Até aí tudo bem O pessoal tava assistindo vlog no João No João Craft Sendo que No João eu já postei Clash Royale CSGO Minecraft Já postei vlog Já postei react Tem mais algum jogo? Não sei Mano GTA Já postei muita coisa Então Teve uma mistura muito louca Como a maioria do pessoal No meu canal João Amava gameplay Eu falei Cara eu vou deixar a gameplay lá E parei mais uma vez E parei de postar vlog Tava Não tava me sentindo bem Não tava numa fase boa Na minha vida Não tava feliz Não com meu relacionamento Mas com uma coisa Que tava presa dentro de mim Que eu vinha resolver E agora hoje em dia Tá tudo suave Aí o que que acontece Eu tentei voltar com Fortnite no João Minecraft no João Craft Eu comecei a fazer live de Free Fire Então eu postava Free Fire aqui no Joãozinho Aí o Joãozinho De um tempo foi pra vlog Free Fire Passou pra GTRP Voltou pra uns react Que eu postei alguns reacts aqui E depois agora Tá nos vlogs Então eu entendo A confusão de vocês Porque Hoje em dia As coisas estão divididas da seguinte forma O João tá com Fortnite O João Craft Tá com Minecraft E aqui tá com os vlogs Então Cara Se você não gosta de Minecraft Se desescreve do canal João Craft Se você gosta de gameplay Se inscreve lá no canal João Porque vai ser assim Eu não vou mudar Vai ser assim até o final Aqui vai ser onde eu vou postar os meus vlogs Eu vou dar um jeito de mudar Algumas coisas que tem aqui no canal Que eu preciso mudar Já tava na hora de eu mudar Então eu vou fazer isso Eu vou mudar aqui o Joãozinho Vou transformar ele no meu canal de vlogs Eu não sei se eu deixo o Joãozinho João Vlogs Alguma coisa assim Comenta aí embaixo Se eu devo mudar alguma coisa É... Eu não sei se eu deixo o Joãozinho Porque cara Eu sei que eu confundi a cabeça de vocês Eu sei que eu brinquei um pouco Com a cabeça de vocês Porque eu também tava confuso Eu queria entender o que vocês queriam E hoje em dia Eu mudei, 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 mudei E vocês acabaram ficando confusos E vocês acabaram ficando perdidos E eu não queria que isso acontecesse Mas acabou acontecendo Então agora cara Já pra esclarecer a dúvida de vocês Da cabeça de vocês Vai ficar assim Editor Escreve aqui ó João Gameplay Onde vai ter Fortnite Vai ter outros jogos Por enquanto tá no Fortnite Mas vai ter outros jogos Fechou? João Craft Vai ter o Minecraft E Joãozinho vai ter os vlogs Fechou? Era isso que eu queria que vocês entendessem É... O apoio As coisas estão passando Cara Quanto mais o tempo tá passando Menos o pessoal tá assistindo o vídeo Eu juro pra vocês Que eu tô tentando me empenhar ao máximo E eu me senti na obrigação De fazer esse vídeo Porque eu ouvi muitos comentários Muita gente perdida Muita gente mano Tentando adivinhar Porque eu sei que Surgem muitas dúvidas de vocês Tá? E gente Uma coisa que eu também quero deixar bem claro E meio que é uma resposta Pra aqueles que acompanharam o vídeo até aqui Eu não tenho mais nada a ver Eu não converso praticamente com mais ninguém Que mora lá nos Estados Unidos Vocês entendem o que eu tô falando Eu tenho os meus motivos Pra talvez não tá mais com aquelas pessoas E acreditem Cara Hoje em dia eu tô muito mais feliz É... Eu não quero mais falar sobre isso Mas hoje em dia eu tô muito mais feliz Então cara É... Não vou morar com ninguém Que vai vir lá nos Estados Unidos É... Aqui não vai voltar com Free Fire Aqui eu não vou postar GTA Talvez eu poste nos outros canais Talvez Se vocês pedirem muito Quiserem muito Eu posso fazer Mas isso obviamente depende de vocês Então eu queria ter mais Fazer esse vídeo né Mais cabeça E olha meu rodinho Que ele tá tomando água Bom Mas... Cara É uma loucura É... Minha vida tá uma loucura Eu ando gravando Três vídeos pro canal de Minecraft Dois pro Fortnite E aqui eu posto um Então totalizando aí São seis vídeos por dia Cara É trabalhoso É cansativo Mas eu acredito que vale a pena Porque mano O reconhecimento de vocês O carinho de vocês Não tem preço Tá ligado? Então mano Eu... Eu vou falar bem a tru Tava meio chateado Tava meio pra baixo Não tava feliz Com os vídeos Mas mano Hoje em dia Eu tô animado Eu tô empolgado E eu quero fazer Mano Muito conteúdo legal pra vocês Muito conteúdo bacana Ainda mais com as coisas Que vão acontecer Cara Cara Eu tive que fazer Mano Umas coisas Que eu nunca imaginei Que eu faria Pra fazer o negócio Dar certo Mas eu boto fé Que vai dar certo Mano Eu tô falando isso Porque daqui a alguns dias Vocês vão ver tudo isso E cara Mano Vai ser doideira Mas vai dar certo E bom Rapaziadinha Referente aqui Eu quero que vocês também comentem aí É... Querem vídeo experimentando comida Igual eu fiz aquele do Outback Eu posso pedir mais algumas comidas Algumas coisas Basta vocês comentarem aí É... Eu posso fazer alguns pedidos de pizza É... Acho que agora Essa semana Eu não vou conseguir fazer nenhum vídeo cozinhando nada Porque eu vou fazer uma viagem Dia 27 E eu vou trazer toda essa viagem pra vocês Então, mano Comentem o que vocês querem Mas, rapaziadinha É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, mano Já sabe Bora deixar aquele likeão pesado Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações E é isso, gente Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima Nós valeu Tchau E... Famos 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 Tchau.